Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, Red Dead Redemption 2, mais uma dica pra você aí. Então já deixa o seu like aí pra ajudar na divulgação e não esquece de ativar o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Essa é pra quem tá com dificuldade pra pescar os peixes lendários. Galera, nesse lugar marcado no mapa, existe uma loja onde você vai conseguir comprar iscas especiais, sem as quais você jamais, em tempo algum, vai conseguir pegar um peixe lendário. Isso porque as iscas são muito específicas, ou seja, são destinadas pra rios, lagos e pântanos. E cada isca dessa vai custar 18 dinheiros. Com a isca em mãos, você precisa também saber exatamente aonde você vai lançar o anzol. O mapa, ele é muito vago com relação aonde você deve lançar o anzol pra pegar o peixe. Por essa razão, muitas vezes você tá num local determinado de peixe lendário e não consegue pegar o peixe lendário. Pega todos, menos o peixe lendário. Quando isso não está associado ao fato de você tá usando a isca errada, é porque você está lançando o anzol no local errado. No contrário, se você tiver com a isca certa, no lugar certo, e lançando o anzol no local certo, você vai lançar uma vez só. Claro, considerando que depois que o peixe morder a isca, você faça o correto. Vamos lá então. Depois que o peixe morde a isca, você tem que girar o seu botão R3 até o momento em que ele começa a lutar contra você. Quando ele começar a lutar contra você, você traz a vara pro lado oposto ao que ele está nadando. E só volta a girar o molinete depois que ele para de brigar, senão o anzol arrebenta. Toda vez que você começar a girar, que a vara abaixar, você dá um toque pra baixo, pra ele suspender a vara e continua girando. Se você continuar girando com a vara embaixo, você vai levar muito mais tempo pra capturar o peixe. Com o risco de ter o seu anzol arrebentado e perder o peixe. Observadas essas orientações, dificilmente você não vai conseguir pegar um peixe lendário. Recapitulando então, isca certa para o local certo, local correto pra lançar o anzol e manejo da vara adequado. É igual a capturar peixe lendário facilmente. A pergunta que fica é, tá, mas onde eu vou jogar o anzol? Quais são os locais certos pra lançar o anzol? Calma, estou preparando um vídeo com todos os peixes lendários, pra que você possa encontrar o local exato pra lançar o anzol e então conseguir pegar os 13 peixes lendários. Então, em breve no canal aí, a localização é exata onde você deve estar pra lançar o anzol e pegar com sucesso todos os peixes lendários. Tá, mas depois que eu pegar o peixe lendário, o que eu faço com ele? Bom, cada peixe que você pegar, você tem que ir ao correio e enviar o peixe pra esse cara que você vai encontrar nesse ponto aí, na missão Pescando como um Peixe. Bom, chegando aí você vai assistir uma pequena cutscene e ao final você vai receber o mapa de localização de todos os peixes lendários. Que, como eu disse anteriormente, não é nada preciso com relação a como se posicionar no local onde o peixe supostamente estaria localizado. Bom, galera, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que o vídeo seja útil pra você, então não esqueça de deixar seu like aí pra ajudar na divulgação e fortalecer a coleção. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.